Fala aí meu povo, eu tô aqui na Decathlon Paulista Vou mostrar mais ou menos como que é essa loja pra vocês Então, solta a vinheta A Decathlon Paulista fica na Avenida Paulista, no coração de São Paulo 854, no subsolo do Shopping Top Center Aqui você pode testar alguns produtos como skate, se liga, por exemplo, tome aqui Vai lá tome Que é isso, hein? E aí E aí Tô aqui com o Guilherme, beleza? Pessoal, tudo bem? Bem-vindos Ele é o responsável pela parte de ciclismo urbano, né? Exato Só que ele vai me ajudar em outra coisa, ele vai me mostrar esse cara aqui Pode testar? Claro, fica à vontade Então eu vou testar lá Pode mudar de nada? Pode mudar Aqui você deixa ela mais pesada E aqui mais leve Tem quilometragem ali em cima Não precisa nem fazer curva, não precisa nem fazer curva Ele faz sozinho Legal que esse aplicativo Você vai competindo com as pessoas No mundo inteiro, é Você vai ver que tem pessoas que te ultrapassam Aparece a bandeirinha Ou que você ultrapassa e mostra o país que ele é Tem os tempos ali no canto A força que você tá fazendo O recorde, ó De quem é o tempo que ele fez a volta E aí o tempo que você tá fazendo Ele conecta também com corrida O pessoal que tá correndo Você vai ver às vezes umas pessoas andando aqui no acostamento Ou correndo O outro pulou e foi pro mountain bike Tô aqui com o Felipe E aí, tá? Beleza, tudo certo? É o responsável pela loja Isso aí, o líder do projeto da Decathlon Paulista Certo Eu achei essa loja muito diferente Pode me explicar qual é a diferença entre esta Decathlon em relação às outras? Bom, primeiro, vamos lá A Decathlon Paulista, ela já tem uma diferença Que é o C, talvez a loja mais urbana da rede do país Ou está localizada num centro comercial muito forte Onde teremos o acesso de muitos clientes a pé E não dependente de cá Principalmente em domingo Principalmente de domingo Bom, hoje de domingo nós temos aí média de 150, 100 pessoas 100 mil pessoas praticando esporte na frente da loja Então, muito acesso de skate, patinete, patins, bicicleta Então, esse é um grande diferencial Fora isso, cara, a gente é a primeira loja no país Trabalhando somente com as nossas marcas exclusivas Que são desenvolvidas, pesquisadas e feitas por próprios colaboradores Sim, em conjunto com os departamentos E também estamos fazendo um novo modelo de exposição desses produtos nas gôndolas Geralmente em outras Decathlon, trabalhamos com o esporte e tipologia do produto Na Decathlon Paulista, tomamos a decisão de dividir iniciante, avançado e performance Isso é um grande diferencial Porque tem muita gente que compra as coisas sem precisar comprar Um cara que é mais avançado compra um performance E não precisava comprar o performance Precisava comprar o avançado que já era o suficiente Aqui de maneira nenhuma nós queremos rotular os esportistas Com certeza vamos ter pessoas iniciantes que vão sim comprar ainda produtos do performance Isso vai ser normal A gente quer mais ilustrar um pouco qual é o conjunto ideal que ele precisa para começar a praticar Ou seja, o iniciante Acreditamos que a pessoa está iniciando o esporte ou descobrindo o novo esporte O avançado, são pessoas que já dominam a técnica daquele esporte Mas buscam por tecnicidade, buscam por conforto E não visualizam a competição E temos os performance que já estão tendo ótimos computados E também competições Um grande diferencial que eu vi dessa loja é que eles são divididos por nichos Que vocês chamam de corners Corners, isso Isso nada mais é que é para o esportista sentir mesmo no seu habitáculo, no seu esporte Então isso eu acho que é um grande diferencial para a loja E outra coisa que é legal, que vale ressaltar Nossa estrutura humana da Decathlon Paulista é um pouco diferente Porque nós cortamos um pouco, é uma organização mais horizontal Então não estamos falando de gerentes, não estamos falando de vendedores E sim, esporte líderes Aquelas pessoas que praticam aquele esporte Que vão tomar as melhores decisões Para os esportistas e usuários que visitarem as nossas lojas A experiência vai ser totalmente diferenciada De um todo o pessoal que ganha para cá Com certeza A troca, a relação vai ser bem diferenciada Valeu, obrigado Eu que agradeço Seja bem-vindo a Decathlon Paulista Valeu Hoje é o dia da inauguração 11 horas Estou chegando Música A CIDADE NO BRASIL Bem vindos Parabéns Olha o que eu encontrei Tudo bem Fabiola? Tudo tudo Eu não ia perder a abertura da Decada no Paulista É show! Todo mundo tem que vir O que você está achando dela? Muito legal Gigante, tem de tudo Está muito bem dividida as sessões Muito legal, o pessoal está com acolhimento show também Muito legal, imperdível Legal A regra é a seguinte Quem rebater mais a bola, ganha É isso aí Fechou, então vamos lá, vamos para o desafio Beleza? A gente vai, ué Então bora Valendo Valendo Longe disso Longe disso Música 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 É isso aí pessoal, esse aqui foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui na Decathlon Paulista Venham visitar, está muito legal a loja Avenida Paulista 854 No subsolo do Shopping Top Center Do lado do Presto da Gazeta, sabe? É isso aí gente Eu vou ficando por aqui, muito obrigado E até o próximo vídeo, valeu Música 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 Música